Esse povo Esse povo bem alto proclama Sempre santa e feliz Conceição E Maria que forte nos chama Para perto de seu coração Salve, ó Virgem Imaculada Salve, nossa protetora Esta gente aqui formada Vem de mãe defensora Esta gente aqui formada Vem de mãe defensora Nestes dias de luz que se inflama A nossa alma com grande emoção Com fé viva, com força reclama De Maria constante afeição Salve, ó Virgem Imaculada Salve, nossa protetora Salve, nossa protetora Esta gente aqui formada Vem de mãe defensora Esta gente aqui formada Vem de mãe defensora Essa terra Maria Rebrama Neste instante De paz e união Mãe querida Nossa alma Te aclama Soberana Soberana Imortal Conceição Salve, ó Virgem Imaculada Salve, nossa protetora Salve, nossa protetora Essa gente aqui formada Vem de mãe defensora Essa gente aqui formada Vem de mãe defensora Salve, nossa protetora Colégio, os venera a Maria Toma conta de nossa cidade É o povo que em vós se confia Dependendo-nos de toda maldade Salve, ó Virgem Imaculada Imaculada, salve a nossa protetora, esta gente aqui formada, vem de mãe defensora. Desta gente aqui formada, vem de mãe defensora. Vem de mãe defensora, esta gente aqui formada. Vem de mãe defensora, nestes dias de luz que se inflama, a nossa alma com grande emoção. Com fé viva, com força reclama, de Maria constante afeição. Salve, ó Virgem Imaculada, salve a nossa protetora, esta gente aqui formada. Vem de mãe defensora, esta gente aqui formada. Vem de mãe defensora, esta terra Maria é dama, neste instante de paz e união. Mãe querida, nossa alma te aclama, soberana e mortal conceição. Salve, ó Virgem Imaculada, salve a nossa protetora. Salve, ó Virgem Imaculada, salve a nossa protetora. Salve, ó Virgem Imaculada, salve a nossa protetora. Salve, ó Virgem Imaculada, salve a nossa protetora.